Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. E ontem, essa Casa aprovou três acordos de cooperação com a França. Esses três acordos de cooperação dizem respeito à cooperação transfronteriça e também esses acordos permitirão, finalmente, o uso da ponte sobre o rio Ayapoque. E eu gostaria, nessa oportunidade, nessa sexta-feira aqui da Tribuna do Senado, fazer um balanço das nossas relações com a França a partir da nossa vizinhança do Amapá com a Guiana Francesa. Os acordos, os três acordos, um deles é para regular o transporte rodoviário de passageiros e cargas entre os dois países. A demora é um processo longo, demorado, moroso, porque há uma série de implicações no ir e vir de um país ao outro. Mas esse acordo finalmente foi aprovado ontem no Senado e passa a vigorar na relação entre o Amapá e a Guiana. O segundo acordo diz respeito ao comércio de fronteira, estabelece um regime especial para o comércio de produtos de primeira necessidade, como, por exemplo, produtos alimentícios, vestuário, revistas, jornais, material de limpeza. Os moradores da fronteira, eles poderão se abastecer, tanto de um lado como de outro, isentos de imposto sobre importação. Isso é importante, nesse momento, para a economia do Oiapoque. O Oiapoque é a cidade fronteiriça com, de outro lado, a San Jorge de l'Oiapoque, que é da Guiana Francesa. E com a desvalorização do real, é evidente que as vantagens crescem nesse comércio com a Guiana. O euro está supervalorizado em relação ao real, então aumenta as chances de um incremento do comércio ali na fronteira. E esse acordo que nós aprovamos ontem, e que deverá ser sancionado, permite, de uma forma legal, que esse pequeno comércio, essa pequena zona de livre comércio floresça. E o terceiro é na área, que é um acordo que foi assinado em Paris, em 2012, que trata da cooperação em socorro de emergência, em caso de catástrofe, os dois países se comprometem um em auxiliar o outro. Então, esses são os passos finais para que a União finalmente possa inaugurar a ponte sobre o Oiapoque. No entanto, senhor presidente, para inaugurar essa ponte, ainda o governo federal precisa investir, fazer alguns investimentos. Até porque ali, como se trata de uma fronteira, há a implicação de vários ministérios. Foram as obras para a instalação das autoridades brasileiras estão prontas, no entanto, o pátio ainda está por concluir, falta urbanização, falta equipamento, falta a designação de pessoal que vai trabalhar ali naquela fronteira. Ou seja, nós ainda estamos, de certa maneira, um pouco distante da inauguração da ponte que está construída, pronta, desde 2011, à espera de que o lado brasileiro, isso aqui é desgastante, constrangedor, o lado brasileiro não cumpriu com as suas obrigações, senador Medeiros. O lado francês, há três anos atrás, toda a estrutura burocrática francesa está implantada. E, no entanto, o lado brasileiro ainda claudica na conclusão dos espaços para abrigar as nossas autoridades. Isso é grave porque demonstra que nós temos dificuldade em honrar os compromissos assumidos e termina atrasando todo o dinamismo econômico, o desenvolvimento daquela região. Porque, para nós, é muito importante a cooperação com a Guiana. E aqui eu quero fazer uma retrospectiva histórica, mas antes gostaria de ouvir o senador Medeiros. Senador Capibiribe, esse assunto que a V. Exª traz, ele é muito importante e não é um assunto, por mais que pareça um assunto local, não o é. Na verdade, ele é muito importante para todo o país, essa nossa preocupação com a relação entre nossos vizinhos, com a preocupação com a fronteira e também a possibilidade de melhorarmos a nossa relação comercial. Nós temos um mercado fronteriço aí que países como Paraguai e Bolívia aproveitam muito bem ele e nós não. Eu penso que nós precisamos avançar. Essa ponte e essa obra aí é da mais alta importância para o Brasil. Eu imagino o quanto de milhões de divisas que não vamos ter nessa nova relação. Agora, é uma pena a gente ver um relato deste que a ponte está pronta e o lado brasileiro não está. E aí eu fico pensando, se o De Gaulle estivesse vivo, ele iria estar falando, olha, não falei, porque certa vez ele falou que nós não éramos um país sério. Eu sempre tive raiva, nunca gostei muito da figura dele, porque o Charles de Gaulle, que foi presidente da França, em determinado momento falou que o Brasil não é um país sério. Isso nos afronta. Mas aí vem essas algumas coisas que a gente fala, poxa, podíamos ter avançado nisso, porque se a ponte está pronta, se o lado francês está pronto, como conceber? A lógica nos remete a dizer que tinha que estar pronto também. Agora mesmo no Mato Grosso, nós temos uma ponte, uma ponte imensa, ponte lá em Cocalinho. Ela iria, senador Capiberib, facilitar o tráfego, o trânsito de carretas, o escoamento de produtos, para levar até a ligar a produção de Mato Grosso ali do Araguaia, ligar na Ferro Norte. Pois bem, a ponte está pronta há muito tempo, há mais de ano, mas a cabeceira, não fizeram a cabeceira da ponte. Então, essa parte está sem. E o restante da estrada, que é um pedacinho, que iria ser um ganho para o país muito grande. Então, tem hora que a gente fica pensando, olha, parece que nós precisamos de uma integração, de um pensamento nacional para falar, olha, o Amapá, ele, Amapá e Rorâmia, principalmente, sofreu muito a sua economia, porque ficou praticamente um Estado dentro de uma reserva, do que ao contrário. Já é prejudicado economicamente. Então, o que pudesse facilitar para melhorar a economia, já seria de bom tom. E, nesse caso, está muito fácil. Então, a V. Exª traz essa preocupação, que ela diz sobre como as coisas têm acontecido no nosso país. E a gente precisa avançar. E, por isso, a importância de vir aqui na tribuna, porque é quase um discurso que a V. Exª faz, mas também é uma denúncia que leva a uma reflexão de que precisamos mudar essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros. A V. Exª lembra com clareza que o Brasil não honra esse compromisso, atrasa o desenvolvimento local. Isso é verdadeiro. Até porque o outro lado honrou. E é exatamente isso que cria um certo constrangimento, uma certa saia justa para nossas autoridades, porque eu vou relatar aqui a retomada das relações com a Guiana, porque até 1995, quando eu assumi o governo do Amapá, eu tomei a decisão de restabelecer uma relação de convivência e cooperação com a França através do Departamento Francês da Guiana. E eu fiz uma primeira viagem à Guiana, uma viagem oficial, e ali, então, eu comecei a conversar com as autoridades locais. A organização política da França é completamente diferente do Brasil. A França é um Estado centralizador. A presença do Estado central está em todos os municípios, em todos os estados, muito diferente do Brasil. Nós somos uma república federativa. Mas, nesse meu primeiro contato, eu tive a felicidade de conhecer o presidente do Conselho Regional, que se ocupa de atividades muito semelhantes a de um governador. E, a partir do conhecimento dessa autoridade da Guiana, que na época era presidente do Conselho, chamado Antoine Karam, e que hoje é senador, senador representando a Guiana no Parlamento Francês, nós passamos a discutir a possibilidade de uma cooperação mais intensa. E, ali, então, estabelecemos alguns entendimentos para que a gente pudesse cooperar as duas regiões. De 1995 a 1996, em 1996, deu a renovação do acordo de cooperação entre o Brasil com a França. E, a partir desse entendimento das autoridades locais, regionais, da nossa interação com a Guiana, do nosso diálogo com o presidente Karam, nós inscrevemos, no acordo de 1996, firmado em Paris pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo presidente Jacques Chirac, nós escrevemos uma cláusula, a cláusula sexta do acordo de cooperação, que passou a permitir a cooperação regional. O senador Paulo Paim deve ter essa experiência, porque o Rio Grande do Sul certamente tem cooperação com o Uruguai, só que no Amapá, não. Por que que não havia nenhum tipo de... Nós não tínhamos nenhum tipo de relação com a Guiana, nós vivíamos de costas uns para os outros, em função dos conflitos que durou até 1900. Durante todo o período colonial e depois da proclamação da independência do Brasil, a França reivindicava uma parte, um pedaço de área enorme, que vai da margem direita do rio Ayapoque até a margem esquerda do rio Araguari, como se pertencesse à França. Daí, então, houveram alguns conflitos. O último dos conflitos aconteceu em 1895. Em maio de 1895, os franceses, uma fragata francesa, invadiu um pequeno vilarejo chamado Amapá, cujo nome deu o nome ao Estado, e houve um massacre. A armada francesa assassinou 50 e poucas pessoas desarmadas dessa comunidade. Isso virou um escândalo na França e no Brasil. O brasileiro que comandou essa resistência, chamado Francisco Xavier da Veiga Cabral, virou herói nacional. E a França, então, a França e o Brasil passaram a cuidar dessa questão com muito mais preocupação e agilidade, até que, em 1900, na Suíça, foi definido que essa área, de fato, pertencia ao Brasil. E, de 1900 até 1995, 95 anos depois, continuaram vivendo uns de costas para os outros. E aí, então, nós tomamos a iniciativa de retomar a cooperação. Depois da assinatura de 1996 do Acordo de Cooperação entre a França e o Brasil, em articulação com o presidente, na época o presidente Carame, hoje o senador Antônio Carame, nós articulamos o encontro entre o presidente Jacques Chirac e o presidente Fernando Henrique Cardoso, que aconteceu em novembro de 1997, lá em São Jorge do Oiapoque, do lado da Guiana. E ali se estabeleceu uma série de compromissos dos dois lados. Do lado brasileiro, o compromisso era pavimentar a BR-156, de Macapá até Oiapoque. E, do lado francês, também eles iriam concluir a pavimentação asfáltica de uma estrada, uma estrada nacional deles, que iria de Regenat até São Jorge do Oiapoque. Também foi definida a construção da ponte sobre o Rio Oiapoque. Vejam só, foi em 1997. Ali ficou decidido, foi acordado, e isso está registrado nas atas dessas reuniões, de que os dois lados estavam de acordo em construir uma ponte ligando definitivamente os dois países. E, na época, eu falava de uma ligação, uma ponte que ligava o Mercosul à União Europeia, ou que ligava o Brasil à França. Aí as pessoas, em várias regiões do Brasil, eu imaginava como uma ponte atravessando o Atlântico, não. Uma ponte atravessando o Rio Oiapoque, porque o departamento francês da Guiana é um espaço físico-político da França. E essa ponte, então, faria essa interligação. A consequência dessa retomada da cooperação com a França é que a Agência Francesa para o Desenvolvimento, senhor presidente, passou a investir no Brasil. Não só no Amapá, mas também em todo o país, tem grandes investimentos promovidos pela Agência Francesa para o Desenvolvimento. O lado brasileiro, depois desse encontro entre os dois presidentes, se acelerou alguns processos. Por exemplo, a BR-156, que é uma estrada federal, não estava contemplada nos programas nacionais de infraestrutura. Com a inclusão e com o acordo feito lá em 97, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele inscreve a BR-156 no programa nacional chamado Avança Brasil. E, pela primeira vez na história, começa a liberação de recursos para a construção da estrada a partir de 2003. Eu retomei a construção da estrada em 2001 com recursos do próprio Estado. Você vê que eu governei um Estado muito equilibrado do ponto de vista orçamentário financeiro, que eu pude investir, em um ano, 30 milhões de reais na construção de 61 quilômetros de pavimentação asfáltica, que vai da ponte do Tracajatuba até muito próximo da cidade de Tartarugalzinho. Nos anos seguintes, o governo federal injetou um recurso consistente para que essa obra pudesse ter avançado com muito mais rapidez e não avançou. A conclusão é que hoje, passados tantos anos, nós ainda temos 110 quilômetros de pavimentação asfáltica a executar para poder honrar o compromisso assumido lá em 1997. Também deixamos, muitos outros compromissos, deixamos de honrá-los. No entanto, todos os compromissos assumidos com a Guiana, entre o Amapá e a Guiana, nós honramos. Nós implantamos na rede pública do Amapá o ensino da língua francesa e os guianenses também introduziram a língua portuguesa no currículo escolar da Guiana, porque nós somos vizinhos e uma boa relação de vizinhança exige, no mínimo, que a gente se entenda, que a gente fale a mesma língua. Então, esse era um ponto fundamental que nós pudéssemos conversar no mesmo idioma. E assim foi feito. Introduzimos, construímos no Amapá um centro de língua e cultura francesa que homenageamos a ex-primeira-dama da França, Daniel Mitterrand, dando-lhe o nome, Centro de Língua e Cultura Francesa Daniel Mitterrand, onde passamos a formar os alunos na língua francesa. E na Guiana, eles introduziram na rede pública da Guiana o ensino do português. Ao longo dos anos, a cada dois anos, nós tínhamos uma reunião transfronteiriça. De um lado, as autoridades da Guiana, de outro, do Amapá, as autoridades francesas e as autoridades brasileiras para avaliar todos os entendimentos, os acordos feitos de cooperação e promover novas cooperações. A ponte ficou pronta em 2011. Como eu já... Não vou repetir, mas o lado francês honrou todos os seus compromissos e o seu lado brasileiro até agora ainda não conseguiu concluir. E eu faço um apelo à presidente Dilma que a gente possa acelerar a intervenção dos vários ministérios, porque o Ministério do Transporte ainda tem que concluir a BR-156. E agora, a BR-156 foi devolvida ao DENIT. O DENIT está promovendo novas licitações e poderá avançar com muito mais rapidez. Também cabe ao Ministério da Justiça, porque vai ter que ter presença da Polícia Federal, ao Ministério da Fazenda com a Receita Federal, ao Ministério da Saúde com a Anvisa. Então, eu faço o apelo à presidente Dilma que acelere o processo de implantação da infraestrutura de pessoal, de equipamentos, para que a gente possa definitivamente inaugurar essa ponte e promover o ir e vir das pessoas e assim promover o desenvolvimento. Portanto, ontem foi o último passo que se esperava do Parlamento. O Parlamento aprovou todos os acordos. Eu atribuo que nós tivemos um problema sério aqui. um dos acordos que o governo francês queria ver aprovado com mais rapidez era o acordo de combate ao garimpo clandestino e à pesca predatória. E, infelizmente, esse acordo, nós aqui no Parlamento, na Câmara, no Parlamento, eu digo, na Câmara Federal, levou quatro anos para aprovar esse acordo. e foram esse tempo que demorou a aprovar o acordo de combate ao garimpo clandestino e à pesca predatória, atrasou em quatro anos a inauguração da ponte também, porque os franceses colocaram como condição aprovar esse primeiro acordo para, então, depois aprovar os demais. E aí, nós tivemos uma dificuldade, mas graças à intervenção. Vejam só a diferença. Um acordo que levou quatro anos para ser aprovado na Câmara. Aqui no Senado foi aprovado em menos de uma semana. E lá na Câmara só conseguimos aprovar esse acordo graças à participação ativa, efetiva e à capacidade de mobilização da deputada Janete Capiberib. Ela se dedicou a aprovar o acordo do garimpo clandestino, assim como nós aqui no Senado, e logo em seguida o ano passado quando chegou esses três acordos que nós, como já citei aqui, que nós aprovamos no plenário ontem, ela também se dedicou inteiramente a articular a aprovação na Câmara. Os três acordos na Câmara foram aprovados em seis a sete meses, o que mostra que o tempo encurtou e que nós hoje podemos comemorar que a parte do Parlamento está cumprida. Ontem concluímos as votações, aprovamos os quatro acordos estão aprovados, agora está na mão do Poder Executivo, está na mão do governo, avançar na implantação da infraestrutura e marcar a data da inauguração, que vai ser um momento histórico, porque a decisão de construir a ponte é lá de 1997 e começa conosco lá nesse encontro entre o presidente Jacques Chirac e o presidente Fernando Henrique. E aqui eu vou revelar uma curiosidade desse encontro. Imagine uma pequena cidade recebendo dois presidentes da República. Foi algo, assim, absolutamente inusitado com a presença de navios de guerra, helicópteros, foi uma comoção geral. E na hora da cerimônia, onde falou o presidente Fernando Henrique e também o presidente Chirac, e é uma coisa que o esforço que nós fizemos era para revelar para o país a existência dessa fronteira comum e a existência da possibilidade de cooperação do Brasil com a França, retomada da cooperação do Brasil com a França, a possibilidade da cooperação entre Mercosul e a União Europeia, a ideia era revelar para a sociedade brasileira a existência dessa fronteira e o que é que acontece na hora em que o presidente Jacques Chirac inicia a sua fala cumprimentando o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele o cumprimenta como sendo presidente do México. A imprensa brasileira no outro dia mostrava charges com o presidente Fernando Henrique com um sombreiro e aí esqueceu de falar do assunto que foi ali tratado. Mais tarde essa cooperação foi retomada pelo presidente Lula e também fez uma visita à área junto com o presidente Sarkozy e estabeleceu novos projetos de cooperação e a cooperação avança. Aquilo que era conflito até 1995 nós transformamos em cooperação. Eu queria me dirigir finalmente ao povo do IAPOC para dizer-lhes que a possibilidade de desenvolvimento daquela comunidade está voltada para o norte. As possibilidades é preciso avançar cada vez mais na cooperação. A Universidade Federal do Amapá criou lá um núcleo do IAPOC. Nós estamos recorrendo ao ministro da Educação para dar um apoio mais consistente para esse núcleo porque é um núcleo tão especial e ali deveria ter um programa específico para aquela área e nós inclusive estamos alocando recursos para ampliar a presença da Universidade Federal lá no IAPOC porque dessa relação de cooperação com a Guiana francesa com o Suriname com a República da Guiana é que está o futuro da comunidade do IAPOC é preciso intensificar essa cooperação é preciso que o Brasil olhe com carinho e com um olhar diferenciado essa região destinando recursos e destinando pessoal qualificado para que a gente possa rapidamente concluir com a inauguração da ponte binacional sobre o Rio IAPOC que era isso Sr. Presidente muito obrigado Obrigado Obrigado